Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, senhor presidente, eu já venho denunciando exaustivamente a publicação da resolução número 61, feita pelo governador Dori, pelo secretário da Educação, o Rociali Ventralbi, de voltas-aulas, que estabelece a volta parcial das aulas nas escolas públicas e privadas do Estado de São Paulo a partir do dia 8 de setembro, praticamente na semana que vem. Eu digo que essa resolução é a resolução do genocídio da educação das escolas públicas e privadas. Agora, o que mais me deixa perplexo, entre tantas outras coisas, senhor presidente, aqui existe já circulando um termo de compromisso que as escolas estão encaminhando para os professores, onde os próprios professores vão se responsabilizar pela volta. E aqui, termo de compromisso, retorno das aulas. Então, o professor vai preencher esse formulário da rede estadual de ensino. E o que me chamou muita atenção foi o item número 1. O professor declara, quando ele declara, que ele retornará às aulas presenciais. Então, ele está, estou ciente dos seguintes itens abaixo. O primeiro item é o seguinte, eu vou ler aqui, Pasmem vossas excelências, caso haja contágio com o Covid-19, responsabilizo-me, pois o vírus circula em todo mundo e não somente na escola. Ou seja, o Estado joga toda a responsabilidade da contaminação para o próprio professor, para o próprio profissional da educação. E qual é a mensagem que o Estado está passando para os profissionais da educação? Que não há garantia sanitária, que o Estado não se responsabiliza, que não é seguro voltar para as escolas. É isso que o Estado está dizendo. Então, ele joga de uma forma inconsequente, irresponsável, leviana e até criminosa, a responsabilidade para o próprio professor, para o próprio profissional da educação. Está aqui, olha, é o termo, um termo de compromisso, o retorno das aulas com base na resolução, 61, a resolução do genocídio da educação. A Secretaria da Educação está transformando, ela vai transformar as nossas escolas em ambientes de morte e de adoecimento. É isso que ela vai fazer com essa resolução, 61, seu presidente. Isso é um absurdo. Esse é um absurdo, um entre tantos. O outro é uma informação que nós recebemos de que os professores terão a oportunidade de receber um salário extra, caso ampliem a sua jornada de trabalho. Ou seja, o Estado está estimulando que os professores voltem. É uma chantagem. Na verdade, o Estado está comprando os professores, empurrando os professores para a contaminação e para a morte, dando um adicional. Eu não sei como será feito esse adicional. Creio eu, pelo aumento da carga de trabalho do professor, que já está trabalhando muito. Então, ele vai estimular com dinheiro, coisa que ele não faz em um período de normalidade, entre aspas. Por exemplo, o governo se recusou a pagar uma ajuda para os 35 mil professores eventuais e temporários da rede estadual, que estão sem receber até hoje. Estão passando todo o processo da pandemia, todo o período da pandemia, sem receber um centavo do Estado. muitos estão passando fome, necessidade e humilhações, dependendo de favores, de familiares, sendo socorridos, muitas vezes, por subsedes da POSP, com cestas básicas. Essa é a situação de 35 mil professores. não tem nenhuma ajuda do governo Dória. E agora ele quer comprar os professores, empurrando os professores para a morte, para a contaminação. Inclusive, ontem, em uma reunião, em uma live que eu organizei, os professores já falam que essa ajuda é o auxílio funeral dos professores. É para comprar o caixão do professor, que vai ser contaminado. E nós já temos notícias, informações de várias mortes que já estão ocorrendo na área da educação, com servidores que já estão trabalhando nas escolas, gestores, servidores do quadro de apoio, de diversas redes, não só da rede estadual, mas também de redes municipais de ensino. Então, o que o governo está fazendo? O governo Dória está fazendo chantagem, está assediando, está coagindo os professores a voltarem e a convencerem as comunidades escolares a também aderirem à volta às aulas. Com essa desculpa, seu presidente, que é para acolhimento dos alunos, aqui ele fala na resolução, que é, fala em acolhimento, reforço, recuperação, orientação de estudos e tutoria pedagógica, plantão de dúvidas, avaliação diagnóstica informativa, daí fala em atividades esportistas e culturais, absurdo, escolas que não têm quadras, utilização de laboratórios e de tecnologia, onde que nós temos escolas da rede estadual com laboratórios de tecnologia. Está na resolução, seu presidente. Parece que a Secretaria da Educação está falando de uma outra rede de ensino, não é a nossa, a estadual. Então, nós queremos repudiar, seu presidente, para concluir, essa resolução 61, que é a resolução do genocídio da educação. Eu já apresentei um PDL, um projeto de decreto legislativo, está nas mãos da Assembleia Legislativa agora, votar o nosso PDL em caráter de extrema urgência, para que a Assembleia Legislativa não seja cúmplice do que vai acontecer no Estado de São Paulo sobre esse genocídio, sobre a mortandade que ocorrerá na área da educação com essa emenda, essa resolução 61. Muito obrigado, seu presidente.